Olá, uma ótima tarde pra vocês. O Londrina treinou ontem, focado no confronto de amanhã contra o Santa Cruz. O volante Homerson foi apresentado oficialmente. O contrato dele vai até novembro de 2018 e é uma aposta do técnico Cláudio Tenkat. Ele já estava treinando com o restante do elenco desde o começo de setembro, mas só agora foi oficialmente apresentado. O volante Homerson, de 21 anos, foi contratado como uma das revelações do futebol alagoano. E as entrevistas coletivas ainda são motivo de nervosismo. Ficou nervoso com a coletiva? Um pouco. Homerson estava atuando pelo Coruripe de Alagoas, time pelo qual disputou a Série D do Campeonato Brasileiro este ano, e onde começou a carreira. Esta é apenas a segunda temporada do atleta como profissional. O alagoano, que joga tanto de primeiro como segundo volante, comemorou a chegada ao Londrina. Estou bem feliz de estar aqui realizando o sonho de jogar uma Série B, num grande clube que nem o Londrina, camisa pesada, mas estou bem preparado, graças a Deus. Para o técnico Cláudio Tenkat, o jogador é uma aposta. Não é um jogador só para esse momento. Pode ser que daqui a pouco a gente fale, ó, deslanche, e realmente ajude até na Série B e seja um jogador importante. Mas é um jogador para o futuro, né? Um jogador aí que foi no Campeonato Alagoano, que foi destaque, né? Foi um dos principais jogadores do Campeonato Alagoano na função dele. Então, precisa ter feito um trabalho ali a nível muscular com ele, mas dentro de campo, tecnicamente, demonstrou ser um bom jogador. Então, que vai evoluir muito um jovem jogador, então que tem uma perspectiva importante. Segundo a direção de futebol do Londrina, o atleta é o último reforço que chega ao time para a temporada. Agora, o Tubarão terá que passar pelo Santa Cruz, se quiser manter viva qualquer chance de entrar no G4. É um time que qualidade individual tem, já demonstrou isso, né? Contratações, jogadores importantes, né? Então, a gente sabe, jogamos contra eles lá, até fizemos uma boa vitória, mas a gente pegou eles num momento, assim, muito ruim, né? Inclusive emocionalmente, mas a gente sabe da qualidade, da virtude do time. E todo mundo, é aquilo que eu falo para os nossos jogadores, todos os jogos da Série B que você vai jogar, você não dá para falar, tem jogo ruim. Você não vai falar assim, ó, tem um time que é horrível na Série B, ah, esse time é ruim. Não, tem jogos que o time vai perder rendimento, igual a gente pegar ontem, Guarani, Paraná. Quem viu o Guarani jogar ontem, fala, pelo amor de Deus, Guarani. Mas a gente sabe que o elenco do Guarani é isso aí. E jogou bola já para demonstrar que é um elenco muito melhor. Enquanto dentro de campo, o técnico Cláudio Tencati busca a formação ideal, fora dos gramados, a diretoria do leque briga para definir a data da final da Copa da Primeira Liga. A emissora, que detém os direitos de transmissão da competição, quer manter a partida para o domingo, 8 de outubro. O problema é que no sábado, dia 7, o Londrina encara o Criciúma, lá em Santa Catarina. Agora o momento, a cabeça é na Série B. Quando estiver perto da Primeira Liga da final, a gente vai pensar nisso. Por enquanto, vamos concentrar na Série B. Com licença. Obrigado.